Eu, como tenho estudado muito, seja como, vamos dizer, politólogo, cientista político, etc., seja acadêmico, seja como operador da política, eu estou propondo três atenuantes e um fusível para resolver esse negócio. Primeiro, entender o problema. Qual é o problema? Nesse momento, a corrupção é chocante, mas o problema histórico não é esse. O problema histórico deriva de uma decisão que nós tomamos, e tomamos de novo, e tomamos definitivamente, eu quero crer, que é copiar o presidencialismo americano no Brasil. Se essa é a verdade, então nós temos uma questão que basicamente é o seguinte, um órgão do Estado detém o monopólio do desenho institucional do país, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação disso economicamente ou com a regularidade dos serviços públicos, e esse órgão é o Congresso Nacional. Portanto, antes da fisiologia, da roubalheira, do clientelismo, a gente precisa entender a lógica de impasse inerente ao fato de que um órgão que tem o monopólio do desenho institucional não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação disso. Se eu era deputado, a minha legislatura revogou a CPMF e tirou 70 bilhões de reais do cofre público, e sete dias úteres depois, votou a regulamentação da emenda 29, obrigando mais 60, 70 bilhões de reais na saúde, com o aplauso de certas elites num dia e no outro. Só que um movimento que tira receita e aumenta despesa não se sustenta, nem aqui, nem na América do Norte. Isto dito, vamos lá, quais são as três atenuantes e o fusível. Primeiro atenuante, propor antes, evitar o caudilhismo do deixa que eu chuto, para que você correndo o risco de não se eleger, ao se eleger, se eleja com o conjunto de ideias que você está defendendo. Isso diminui a diferença entre o presidente reformista e um Congresso reativo. Segundo, desde o general Dutra, que se elegeu em 45 até hoje, todos os presidentes eleitos no Brasil, e isso vai acontecer de novo, se elegeram com minoria no Congresso, mas tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses, há um ano. Portanto, o tempo da reforma são os seis primeiros meses, ou seja, chegar, abrir o debate em seis meses, não é fazer no primeiro dia, é fazer com seis meses, para ouvir a participação de todo mundo, tirar as inseguranças, tirar os medos, etc, etc, mas marcar o fim do debate, o dia de decidir, para seis meses. Isso também exponencializa a possibilidade de êxito. Terceiro, o Pacto Federativo de Lacerado. Hoje, 17 dos 27 estados brasileiros estão falidos, com a receita corrente líquida, abaixo da despesa corrente líquida. E para lá vão quase todos, inclusive Santa Catarina, que ainda está líquida, mas Santa Catarina já está frequentando os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo só não ultrapassou, porque faz quatro anos que não reajuste os funcionários, e passou oito meses sem honrar as parcelas da dívida, com a liminar judicial. Este é o lado trágico do momento brasileiro, mas tem aí uma semente, em que você, por um grande atacado, no centro real de gravidade da política brasileira, que são os estados, os governadores, os prefeitos, nos estados, fazer negociação de atacado, sem desmerecer os partidos, etc, etc, mas fazer fora da ambiência, vamos dizer, da mediação, fazer no geral. E quarto, que é o fusível, persistindo o impasse, e eu acredito que só persistirá num assunto que é a Previdência, convocar a população diretamente ao voto por plebiscitos e referentes. Só aí nós temos condição de enfrentar privilégios, porque as maiorias vão ajudar a enfrentar o privilégio. Aplausos